O que nós queremos? Primeiro, que a ciência avance, que haja no Brasil apoio à pesquisa integrado com outras partes do mundo para avançar no conhecimento do cérebro e garantir as condições de um diagnóstico e as condições da cura. Segundo lugar, que se tenha uma rede de atenção, uma rede na saúde, uma rede na educação, nas oportunidades do trabalho, na área social, da segurança, enfim, para que, de um lado, a gente reduza preconceito e, de outro lado, possa ter um atendimento de qualidade. O apoio ao autista, à pessoa autista e um apoio à família, ou seja, o pai e a mãe de alguém com autismo precisa de uma atenção toda especial. Também, no mundo do trabalho, um tratamento adequado. Por exemplo, já aprovamos aqui a lei que coloca uma forma diferenciada em relação à aposentadoria para pessoas com autismo que alcancem a condição da aposentadoria. Ou seja, tem a lei, agora é preciso fazer cumprir a lei. Em cada município, em cada estado, o setor público e o setor privado.